Ei, tá chorando por quê? Se tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando de você. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou, lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nossos dias são difíceis e a vida é uma constante luta. Sei que você se sente um pouco perdida em seu caminho e nem sempre sente forças para continuar, mas sua tristeza é como as nuvens no céu. Às vezes elas trazem chuva para o seu dia, mas após isso elas vão embora e deixam o sol iluminar você. Não pense que essa depressão também será eterna. Se você não desistir, ainda terá tempo para conquistar sua felicidade. Com fé em Deus, até a maior prova será vencida. Todo esse pesadelo vai passar, continue todos os dias, minuto a minuto, por mais difícil que seja. Não se julgue, não se culpe, não se ofenda. Você não sabe a força que tem e lembre-se sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Ainda não se julgue, não se julgue, não se julgue, não se julgue. Não se julgue, não se julgue, não se julgue, não se julgue. Não se julgue, não se julgue, não se julgue, não se julgue. Tchau. Tchau. E aí 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 E aí